Oi, veja como melhorar um pouco o desempenho da inicialização do Windows 7, clique no botão iniciar e clique em executar, se não tiver, você pode pressionar a bandeirinha no teclado e a letra R, que ele vai exibir aqui. Se não, clique aqui na área, na barra de inicializar do Windows, clique em propriedades, vá para menu iniciar, personalizar e clique aqui. Ele vai agora ficar exibindo aqui na barra de inicializar do Windows, escreva ms.config.ok, ele vai exibir essa mensagem, possa ser que o AC esteja habilitado para ficar ali notificando, clique em sim. Vou mostrar também como remover essa mensagem, você vem aqui, em ferramentas, alterar configurações de o AC, clique em iniciar, e aqui você pode escolher nunca notificar, ou notificar somente quando os programas tentarem fazer alteração no meu computador. para tirar só aquela mensagem, basta deixar dessa forma aqui, confirma, vou fechar aqui o programa, vou abrir novamente, e vamos confirmar se realmente sumiu a mensagem, realmente sumiu. Então, enfim, tem aqui, essa aba, inicialização do sistema, não mexa em nada aqui, se você não souber, aqui é a linha responsável por carregar o sistema operacional, se você tiver mais de um sistema operacional, vai ficar aqui, aqui, você pode editar essas opções, mas o objetivo nosso não é essa. Serviços. Serviços. Serviços, são todos serviços, em execução, ou não, no Windows 7. Se você não souber, exatamente, o que cada serviço faz, não, não altere nada, aqui, né, nessa parte. Você pode ver que o status do serviço em execução, a maioria está em execução, outra boa parte parada. Serviços que estão parados, ele só é startado quando for necessário, quando você abrir algum programa que necessite desse serviço, ou quando você executar algum outro tipo de serviço, que seja subserviço. Enfim. Mas, o principal é essa aba aqui, inicialização de programas. No meu caso aqui, tem poucos programas listados, porque realmente, tem poucos programas instalados nessa máquina, é uma máquina virtual, não tem muita coisa instalada aqui. Aqui, a gente pode desabilitar vários serviços, que são startado, junto com o Windows. Na hora que o sistema operacional é inicializado, a maioria dos serviços listados aqui, todos são inicializados junto. Se você conhece o serviço, e sabe que não tem necessidade, ele inicialize junto com o sistema operacional, você pode desmarcar. No meu caso, não preciso que inicialize isso aqui, não é isso, não é isso. O melhor, esse aqui eu preciso. Esse aqui é o... se você for ver direito aqui, ele mostra o caminho, e a referência no registro, no regedit. Certo? esse aqui eu não vou desabilitar por quê? Porque esse aqui é um antivírus. Esse aqui, está vendo? Meu antivírus, então, vou desabilitar meu antivírus, ele vai ficar desabilitado. Feito isso, você pode clicar aqui em OK, para exibir essa mensagem, você pode marcar aqui, não exibir, e vamos reiniciar o computador, para ver como é que ficou. no meu caso aqui, a inicialização demorou um pouco, porque é uma máquina virtual, e eu tenho um pouco a memória do meu notebook, e isso está demorando um pouquinho. Outra coisa interessante, que melhora também um pouco a inicialização, é você desativar essa parte gráfica da inicialização. Você pode desativar, para não ficar visível, nada, ou então, você pode, desabilitar a parte gráfica, e deixar, apenas, que ele mostre os arquivos, que são carregados, para inicializar o INUS, para iniciar o INUS, para mostrar o que é que vai fazer isso. geralmente, os programas que você, que são inicializados, junto com o sistema operacional, você pode visualizar aqui, ao lado do relógio, mas enfim, vou voltar aqui novamente, executar, vou mostrar para vocês agora, como remover, aquela parte gráfica, que o INUS carrega, aquela logotipozinha do INUS, você vem aqui, em inicialização do sistema, e tem essa opção aqui, nenhum, modo gráfico, da inicialização, e temos também, essa opção aqui, informações, sobre, inicialização do SO, como eu falei, se você habilitar essa opção, a tela vai ficar toda preta, você não vai, visualizar nenhuma parte gráfica, do INUS, e em seguida, quando ele, startar, vai ser exibido apenas, a sua, sua tela para você logar, escolher o usuário, e pronto, você pode também, não ativar essa opção, e ativar essa aqui, aqui ele também, não vai exibir a parte gráfica, porém, vai mostrar as informações, inicialização, os arquivos, que são, utilizado, para o Windows, startar, é legal, você escolher essa opção aqui, para você, ter mais ou menos, uma noção, do que acontece, quando o seu computador, é inicializado, vamos marcar, essa opção aqui, e reiniciar o computador, está vendo, essa é a tela, esses são os arquivos, que o INUS está carregando agora, para inicializar o sistema, como eu falei, no meu caso aqui, está um pouquinho lento, porque essa máquina é virtual, estou fazendo isso, é uma máquina virtual, então, o processo é um pouco lento mesmo, porque eu tenho pouca memória, dessa máquina virtual, como eu falei, aquele logotipo do Windows, não é exibido, vai exibir para você, direto a tela, para você, sua tela lá, para você fazer o logon, pronto, está aí, é isso aí, só foi o espelho, qualquer dúvida, pode postar aí, querente aí, tenta tirar essa dúvida, adeio, um abraço.